E o beat tênis, irmão? Beat tênis me salvou, fio. É outra coisa que me salvou. O beat tênis te salvou. Irmão, mas passa um papo reto, velho. Do caralho. A gente tava conversando aqui, né? Antes de entrar no programa. Irmão, não combina. Você é muito grande, velho. A raquete parece um sorvete na tua mão. Mas é da hora demais, pai. É da hora demais. É da hora demais. Não, é da hora. Você só sai de um vício a partir do momento que você se vicia em alguma outra coisa. E existem vícios ruins e vícios bons. Por exemplo, a religião é um vício bom. O beat tênis é um vício bom. Eu saí de um vício pra entrar no beat tênis. Hoje, cara, minha vida é o quê? É acordar 5 horas da manhã, fazer minha oração e ir pro treino. Não tenho mais vontade de sair pra noite. Até porque, mano, eu tô acordando 5 horas da manhã e chega 10 da noite. Eu tô cansado, fio. Só tô aqui hoje porque são vocês, mano. Porque eu tenho dormido 10 da noite, 10 e meia. Felizão, mano. Então, assim, hoje eu sou um cara vício... Eu sou muito intenso, mano. Tudo que eu faço, fio, eu me jogo de cabeça. A pessoa intensa, ela tem que saber aonde ela vai se jogar. Porque senão ela não volta, tá ligado?